Pessoas canceladas. Bora, pessoas canceladas. Adedanha? F, então. Eminem. Eduardo Bolsonaro. O Eminem. Elias Malu... Ele foi cancelado? Ele foi cancelado. Assim, com todo o respeito. Chate, Elias Malu foi cancelado? Ele é um filho da p***, criminoso. Os caras me enchem de cachaça. Ele é maluco. Ele foi na p*** nessa p***. Entendeu? Aí eu que sou culpado disso, eu que sou culpado. Que isso? Elias Malu... Ah, cara, isso é uma covardia que vocês fazem comigo. Eu acho que eu não errei, eu acho que eu não errei. Eu ainda tô no jogo, ele nem falou dele.